Fiz ponta de peito no papel alumínio e muitos disseram que só assim pra comer. Então pega esse preparo rápido, fácil e uma delícia. O segredo tá na qualidade da carne. Coloquei no espeto giratório, entrei com sal de parrilha e páprica picante. Pro fogo bem forte, aquele que a mão aguenta por 4 segundos e bota girar. Registrei a cada 15 minutos, olha a cor do bronzeado. Nem na praia de Copacabana, 40 graus dá um bronze tão bonito. Com 40 minutos, chegou na cor e no ponto que eu queria. Escuta o Xeader! Não, o suor é aquela gordurinha caindo na brasa. Ou, dá aquela moral, segue nós aí pra valorizar o trabalho. Tem conteúdos novos toda semana e já marca aquele amigo que vai adorar um granitinho bronzeado. Me conta, ficou demais, né? Aí você vai casqueirando, se precisar volta pra brasa, dá aquela corrigida no sal. Eu gostei de colocar um pouquinho mais de páprica picante, dá mais uma casqueirada, volta pra brasa e assim até finalizar. Olha que coisa mais linda, ficou top top!